E esse empate, o que você achou, Flávio? No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem, criou 14 finalizações contra nenhuma do Campinense. No segundo tempo, o time de São Paulo caiu drasticamente. Ele chutou mais quatro bolas na direção do gol, mas jogando um futebol muito pequeno. No primeiro tempo, foi bem razoável. O Igatu pegou muitas bolas importantes. E no segundo tempo, o São Paulo até cedeu dois chutes ao adversário. No todo, o time de São Paulo tem uma pequena evolução. Mas não dá para esperar muito mais que isso do São Paulo, não. Ele jogou contra o Campinense com as mesmas dificuldades que teve nos jogos aqui no Morumbi. Contra o jogo da Ponte Preta lá em Campinas, contra a Inter de Limeira, contra o Santo André. Eu acho que é isso aí um pouquinho mais. Mas não dá para se esperar muito mais que isso do São Paulo, não. É, se classificou pelo regulamento, né? Foi. Quer dizer, é um absurdo o São Paulo enfrentar uma equipe fraca como a Campinense, que chutou, acho que, uma bola em gol. Não, mas melhorou. Ano passado, o São Paulo perdeu do 4 de julho de Piripiri. É, mas pelo amor de Deus, cara. Os caras não tiveram a competência de fazer um gol. Eu não esperava uma goleada, mas pelo menos um 2 a 0. Eu fiquei decepcionadíssimo com o São Paulo. E as substituições que o Rogério Senna fez no segundo tempo pioraram o time. Pioraram o time. Quer dizer que o Luciano voltou, né? Mas ele tinha opção, Chico? Tinha, tinha opção no banco. Ele tinha o italiano lá no banco. Tá vendo? Não é não, o italiano, ele olhou pra lá. O Éder. É, o Éder e tinha o Luciano. Foi o que ele fez, colocou em campo. Mas não deu certo. Não deu certo. Piorou. Piorou até, né? Porque aí ficaram no caminho do Gabriel Sara e do Rodrigo Nestor. Que pra mim, o Rodrigo Nestor foi o melhor de campo ontem. Aliás, cada jogo que passa, esse menino ou aquele Pablo, eles se destacam muito. Mas eu, particularmente, acho assim. Classificou, classificou. Mas vamos fazer um balanço de tudo isso aí. Porque tem alguma coisa errada no São Paulo. Não é possível. Bom, bora pro CCT da Barra Funda pra falar com o José Paz. Boa noite, Zé. Qual que foi a análise do Rogério Senne depois desse jogo? Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Olha, o Rogério Senne foi muito perguntado na entrevista coletiva em relação justamente ao finalzinho do jogo ali. Porque, como bem disse o Flávio aí, o São Paulo pressionou demais no primeiro tempo. Foram inúmeras finalizações. No segundo tempo, o São Paulo retraiu um pouquinho na partida. Permitiu a chegada do Campinense. Então ficou uma coisa ali que, poxa, o São Paulo poderia ter tomado um gol no final e ter saído da Copa do Brasil na primeira fase. Uma coisa que nunca aconteceu na história do São Paulo Futebol Clube. Agora, um fato importante, viu, Michel? O São Paulo não cruzou tantas bolas na área como vinha fazendo em partidas anteriores e vinha sofrendo críticas de muita gente. Gente, o São Paulo tentou triangular pelo meio. O Caleri perdeu uma chance incrível em dado momento ali do primeiro tempo. O Rogério Senne ficou pistola à beira do gramado. O São Paulo criou muitas chances, mas não conseguiu marcar. A gente preparou uma tela aí com alguns números do São Paulo na partida de ontem, de ontem, diante do Campinense, lá em Campina Grande, na belíssima Paraíba. Na tela, para vocês acompanharem aí comigo, então, olha só. Números do Tricolor ontem, lá pela Copa do Brasil. 69% de posse de bola, 8 chutes no gol do Campinense, 16 chutes para fora e 4 escanteios. E, claro, que depois da partida, o técnico Rogério Senne foi para a entrevista coletiva e falou, então, sobre essa preocupação. Ficou preocupado? Ficou aliviado que o São Paulo se classificou? Que o São Paulo não tomou o gol no finalzinho? O que você acha, Rogério? O que você disse? Roda aí. O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2, 3 a 0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances de cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. Tá, então, a palavra do Rogério Senne, técnico do São Paulo. Agora a gente tem uma imagem interessante para mostrar para vocês aí no Gazeta Esportiva. Roda para a gente aí, diretor. Rodrigo Nestor postou lá nas redes sociais como que ficou a chuteira dele depois de uma entrada dura do Juninho, jogador do Campinense. A arbitragem nem falta, marcou, mandou o jogo seguir e a chuteira do Nestor, então, ficou rasgada. Nestor até levou na esportiva, brincou, postou lá. Vai com Deus, garota. Meio que se despedindo da chuteira, ele que em dado momento da partida até teve que jogar com chuteiras diferentes para conseguir terminar o jogo ontem lá em Campina Grande. São Paulo já se reapresentou hoje às 16 horas aqui no CCT da Barra Funda e daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele? Porque teve jogador sendo apresentado hoje de forma virtual aqui no centro de treinamento do São Paulo na Barra Funda. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho mais disso. Vai daí, amiga! Beleza, Zé, vocês acham que ele postou isso da chuteira para dar uma no cara que deu a entrada nele? Sim, lógico. Ou na empresa... Na detragem que não marcou nada, ou na chuteira que é uma porcaria. Ou na empresa que tem o patrocínio e talvez ele não esteja feliz com a empresa. Porque acaba atingindo também a marca da chuteira, né? Então, é uma péssima propaganda, né? Péssima. Há vendo o jogo, assistindo o jogo como eu vi, o time adversário baixou o Guatambu, né? Chamado Guatambu. O cara perguntou outro dia para mim o que que é Guatambu. Guatambu é uma árvore, né? Uma árvore? É uma árvore onde você tira tiras. Você corta ela em tiras, né? E faz várias coisas, balaio e no tempo da escravidão no Brasil, ela servia para fazer chicote. Para chicotear os escravos, né? Os negros que vinham da África. Olha, é mesmo o Guatambu, a árvore. Ela é alta. Ela é alta. E você tira tiras dela. Parece um eucalipto. É um bom instrumento, assim, de violência, né? Para ser usado para... Muita mãe aí do interior usa Guatambu até hoje. Não pode, não pode, não pode. Eu já não... Eu nem conheci a árvore, mas já estou com raiva dela só pelo uso dela. Coitado, não. A árvore não tem culpa. Quem tem culpa é o ser humano. São os imbecis que fazem isso e acham que estava certo. A árvore, pelo contrário. Ela tem um fruto até que gostoso. Ah, é? Olha, e hoje foi dia de apresentação no Tricolor. Agora a gente chama de novo o José Paz para falar sobre a novidade. Vai daí, Zé. Bora lá, Ani. Bora lá, porque Andrés Colorado, jogador de 23 anos, volante colombiano de 1,93m, foi apresentado oficialmente pelo São Paulo hoje em entrevista coletiva virtual. Apenas sete perguntinhas foram feitas para o jogador colombiano que vai vestir a camisa 20 do São Paulo. E eu separei dois trechinhos interessantes. Primeiro, em que ele fala sobre as características dele. E um segundo, que ele fala sobre quais jogadores do São Paulo que ele já conhecia. Está muito engraçado. Então a gente combinou esses dois trechinhos. E você acompanha agora esse compilado aí da apresentação do Andrés Colorado, o novo reforço do Tricolaço. Roda aí. E eu tenho companheiros que talvez já seguia desde que estava em Colômbia. Eder, Miranda. E eu lembro que há muito tempo que eu tinha a Eder no play, jogava com ele. Então, para mim é um honra agora poder compartilhar com o vestuário, poder falar com ele. Poder, desde o primeiro dia que eu me senti com ele a falar, me mostrou como a qualidade de pessoa que é. Então, na verdade, eu sou muito feliz por chegar a este grande clube. De aí, grandes pessoas. Sou um jogador que gosta muito de chegar ao área rival, marcar gol. Sempre me gusta estar pisando e apoiando o ataque. Em defesa também me gusta acompanhar muito a meus companheiros, ajudar eles em o que mais puder. Sinto que com minha estatura eu posso ajudar eles muito, o que serão as pelotas quietas, os balões aéreos, que era algo que queria o profe também. O tricolor que já apareceu no vídeo, no boletim informativo diário da CBF, já pode estrear no Paulistão com a camisa do São Paulo. Só para encerrar, então, o noticiário do tricolaço hoje aqui, viu, Michel? O São Paulo está de olho no Gregory, volante ex-Bahia, que está lá no Inter de Miami. Inter de Miami, que aliás, é de propriedade do meu irmão gêmeo, David Beckham. São Paulo está de olho nesse jogador e pode ser que ele pinte aí a um volante mais marcador. São Paulo que está tentando reforçar aí a volância para a sequência da temporada. Beijo para você, Emi. Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Beijão para você. Bom final de semana. Eu sou. O mestre Alberto Helena deve estar chutando a TV agora. Não é muito volante, não. Apresenta um e já está atrás de outro, pô. Só sabem contratar volante. É, vai fazer um time de carro, né, de direção. O Colorado, pelo que eu fiquei sabendo, foi indicado pelo Osório. Se ele for indicado pelo Osório, deve ser um volante de boa saída de jogo. Ele falou que é. O Osório gosta desse tipo de volante. O Gregorio é mais durão. O Gregorio é só o interesse. O Colorado é um jogador. Vamos ver. Um volante é fundamental no jogo. Mas tem que ser um volante diferenciado. Tem que ser um volante, pelo que ele falou, de chegada na área, vai bater com o Rodrigo Nestor. Sei lá. Espero que ele acrescente mesmo. Se for um bom jogador, ótimo. Mas acho que São Paulo precisa de mais de gente em outras posições, mais do que de volante. Chico, você gosta dessa contratação, né? Então, eu estou achando assim, Flávio, que ele não vai ser usado como volante. Ele vai ser mais o tipo de um reserva do Miranda. Ou vai ficar mais pra zaga. Porque ele também sabe jogar de quarto zagueiro, zagueiro. Então, acho que o Rogério Senna vai aproveitar ele aí. Porque é aí que o São Paulo tem problemas, né? Ainda não acertou a zaga direito. O Miranda, por mais craque que seja, indiscutível. Ninguém vai aqui levantar dúvidas sobre a categoria do Miranda. Mas o Miranda já está um senhor, né? Está quase com 40 anos. Já não é aquele garoto de 10 anos atrás. Então, ele precisa, sim, de um substituto. E esse cara aí é muito alto. Então, o jogo aéreo vai ser legal pro São Paulo em termos defensivos. Então, acho que o Rogério vai achar um lugar pra ele no time sem atrapalhar a garotada que está subindo.